Gangue do Novo Cangaço Uma quadrilha que ficou conhecida após vários roubos em cidades do Estado As ações, sempre voltadas a agências bancárias e distribuidoras de dinheiro chamam a atenção pela violência e crueldade com que os bandidos agem Para combater esses bandidos, na região noroeste a Polícia Militar irá realizar nesta quinta-feira uma simulação de uma invasão da Gangue do Novo Cangaço no 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí A ação será coordenada pela Polícia Militar e será realizada em pontos estratégicos onde possam acontecer as invasões Além da Polícia Militar, outras forças policiais também participarão da simulação como a Guarda Municipal e também a Polícia Civil Esta ação de simulação visa dar mais conhecimento aos policiais e preparo em caso de uma invasão real em Paranavaí De acordo com o comandante do 8º Batalhão, Tenente-Coronel Edivaldo Isidoro serão momentos reais, com bombas, tiros de festins e até mesmo ações realistas que cheguem perto do que realmente é uma invasão da gangue É importante que a população saiba que é um treinamento Nós faremos o isolamento principalmente naquela região da área bancária onde ali teoricamente os bandidos agirão de alguma forma para buscar valores em caixas eletrônicos ali no centro da cidade E na sequência eles vão sair em comboio para a pista E eles vão ter um confronto ali com a equipe do choque aqui da cidade de Maringá que no dia nos dará o apoio necessário Então para as pessoas ficarem tranquilas, vai ser um simulado Nós estamos avisando através de vários dias, através dos setores da imprensa nossas redes sociais, para que as pessoas fiquem tranquilas As pessoas ali que têm algum problema ali no local, principalmente no centro da cidade para não permanecer ali naquele local Nós faremos bastante barulhos, serão utilizados festins, bombas Então vai ser um barulho grande realmente simulando realmente uma invasão desses marginais Segundo o comandante, a simulação contará ainda com atores que irão simular reféns que serão feitos durante toda a ação da quadrilha Exatamente, são atores, serão atores que são utilizados como reféns para realmente treinar esse efetivo numa situação dessa Porque realmente gera um estresse muito grande você tem que ter uma situação emocional muito grande para você conseguir atender esse tipo de situação Então haverá sim atores, estamos treinando o efetivo As posições das viaturas, nós treinamos durante o mês para realmente adequar a técnica correta para o atendimento dessa situação Então sim, terá esse tipo de situação